Professor, então por onde que de fato nós deveríamos começar um TCC? Por meio da fundamentação teórica ou metodologia? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem dúvidas sobre como fazer o seu TCC, você chegou ao canal certo. Aliás, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Os nossos canais do TCC Agora Vai e do professor Ivan Claudio Guedes estão à sua inteira disposição e vamos para mais uma dúvida, porque essa dúvida muito provavelmente também é a sua dúvida. E se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para nós sabermos que estamos lhe ajudando. Professor, então por onde que de fato nós deveríamos começar um TCC? Por meio da fundamentação teórica ou metodologia? Muito bem, Pablo. Excelente pergunta sua. E de fato, assim, por onde começar o TCC? Pensa o seguinte, por onde você começa a obra de uma casa? Você começa a obra de uma casa pelo projeto. Por onde você começa uma festa de aniversário? Você começa uma festa de aniversário pelo planejamento dessa festa. No TCC não é diferente. No TCC, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o projeto. Então eu vou estruturar ali o projeto, tema, problema, objetivo, hipótese, justificativa, metodologia, recursos, cronograma, fundamentação teórica, beleza. Fiz o projeto? Fiz. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus objetivos específicos e esses objetivos específicos, eles vão virar os capítulos do TCC. Então eu tenho lá, eu tenho a introdução, mas eu não vou escrever a introdução agora. Depois eu tenho o primeiro tema, que é o segundo capítulo. Esse primeiro capítulo teórico é o capítulo que vai falar sobre o assunto geral do seu tema. Então eu vou usar exemplo aqui, a educação matemática. Então no primeiro capítulo, eu vou trabalhar sobre a educação matemática. Eu vou explicar o que é a educação matemática, como que acontece a educação matemática, o que é a educação matemática. Então eu vou fazer a fundamentação teórica deste projeto. No segundo, no terceiro capítulo, né, eu vou me aprofundar na questão do problema, por exemplo. Então, ah, os alunos não aprendem matemática. Então eu vou trazer um capítulo, trazendo dados estatísticos, trazendo outra literatura sobre a aprendizagem matemática, sobre os problemas da aprendizagem matemática. Aí o céu é o limite. Eu posso falar do PISA, que tem dados, eu posso falar da Prova Brasil. Agora, ah, eu vou falar da aprendizagem como um todo. Não, é muita coisa. Então eu posso pegar, por exemplo, a questão do ensino médio. Eu posso pegar, por exemplo, a questão do ensino fundamental 2. Eu posso pegar a questão do ensino fundamental 1. Então eu posso pegar aí, dar uma funilada nesse tema, para não ficar algo muito amplo. Depois eu posso falar, eu posso trazer outras pesquisas, dizendo como outros pesquisadores, como outros trabalhos, apontam a questão da superação da aprendizagem matemática. Então tem trabalhos que falam sobre aprendizagem matemática através de jogos, tem trabalhos que falam sobre aprendizagem matemática através de brincadeiras concretas, tem trabalhos que falam sobre jogos eletrônicos, tem um outro aluno do TCC Agora Vai, que está pesquisando sobre a questão de jogos eletrônicos e o foco dele é a alfabetização. Olha só que legal. Então a utilização de jogos eletrônicos para potencializar, para melhorar a qualidade da alfabetização. E aí ele está fazendo um trabalho de revisão bibliográfica. Então ele precisa apresentar o que outros autores pesquisam sobre o tema. Então na hora de você escrever, respondendo a sua pergunta, Pablo, depois que você tiver o seu projeto pronto, que aí você já tem clareza sobre toda a estrutura do seu trabalho, aí você vai começar pelos capítulos de fundamentação teórica. Você vai começar pelos capítulos de revisão bibliográfica. Vai organizar os seus capítulos. Então capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, não sei quantos capítulos tem o seu trabalho. Vai ter o título lá do seu trabalho. E aí depois você começa com a parte da escrita. A metodologia, ela é um capítulo especial, essencial no seu trabalho, porque é onde você vai explicar como você fez a pesquisa. Então aqui é o como. Como você fez a pesquisa. Por exemplo, eu estou fazendo um TCC de uma pós-graduação que eu estou fazendo em educação, ciência e sociedade. E o meu TCC, ele vai falar, é uma avaliação dos livros didáticos, de geografia, do sexto ano, que tratam sobre a questão de terremotos no Brasil. E uma evidência é que os livros de geografia do sexto ano do ensino fundamental, muitos deles, a maioria deles, eu não consigo quantificar porque a pesquisa ainda não está pronta, a maioria deles nem toca no assunto de terremoto no Brasil. Ou se toca é de uma maneira muito simplória, uma maneira muito pequena, que nem dá para você despertar o interesse no aluno a respeito dessa temática do terremoto no Brasil. Então, o meu primeiro capítulo, logo após a introdução, o meu primeiro capítulo, ele vai falar sobre a alfabetização científica. Então, eu estou trazendo a questão da alfabetização científica. Depois, eu vou falar sobre o uso do livro didático. E o uso do livro didático, ele vai trazer informações sobre a compra de livros, o projeto do governo de distribuição de livros. Em seguida, eu vou trazer uma discussão sobre terremoto no Brasil. Porque existe, como existe, como é pesquisado, como que isso está na literatura. Aí vem a minha metodologia. Depois da minha metodologia, aí vai vir a minha discussão. Então, na minha discussão, é onde eu vou trazer o como deveria ser, a minha proposta, é a cereja do bolo. Olha, nós temos isso, não temos isso, precisamos disso, e qual é a proposta? Então, o capítulo, que é a discussão, e em seguida, a conclusão ou discussão final do meu TCC. Acabou, tá? Isso, nessa brincadeira aí, vai dar um TCC de mais ou menos umas 60, 70 páginas, mais ou menos, em formato de monografia. Depois a gente vai enxugar tudo isso, obviamente, vamos separar eles em alguns trabalhos, e vamos publicar na forma de artigo. Então, a organização do TCC em si, ela não tem tanto segredo assim, tá? A questão é você ter o planejamento, você ter a organização para ter bem claro o que você vai escrever em cada um dos seus capítulos. Espero que eu tenha respondido a dúvida aqui do Pablo.